Música Olha aí pessoal, mais uma ferramenta da linha Skill, da marca Skill Hoje vamos apresentar para vocês a serra Tico-Tico 400 watts de potência Esse aqui é o modelo Speedmax, por quê? Porque essa aqui é o lançamento da Skill, é a novidade Temos aqui, dá para pegar direito aí, temos aqui a regulagem de velocidade Ela vai de, no máximo, de 5, 4, 3, 2, 1 Quer dizer, essa aqui é a serra Tico-Tico perfeita para você fazer trabalhos manuais Principalmente em MDF, que você pode regular a velocidade dela E também, de acordo com a lâmina aqui, você pode regular a velocidade dela Fazendo com que a madeira não sofra muito impacto da lâmina Esse aqui é o lançamento da Skill, se não me engano, não tem nenhum ano de lançamento Que a Skill lançou essa aí no mercado nacional É a Skill 400 watts da linha Speed com regulagem de velocidade, pessoal É aqui, super prática E também tem, como sempre tem, o ângulo aqui Para você fazer seus trabalhos manuais aí na sua casa Ou no seu serviço, ou na casa do seu cliente, tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, até o nosso próximo review Fui! 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 Fui!